Olá, terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Curtiram muito o feriado, feriado de Natal. Como é que foram as festas de vocês? Foi tudo bem? Tiveram uma boa ceia? Bom, espero, né? Que mesmo a gente sem poder fazer muita coisa, juntar a família, reunir todos, mas que vocês possam ter tido um bom Natal, né? E nós estamos aqui, né? A última aulinha de ciências desse ano de 2020. A próxima aula de ciências vai ser no próximo ano, né? Que já vai ser o ano de 2021, tá certo? Bom, então vamos pegar o livro de vocês, abrir na página 130, pra nós começarmos a fazer essa correção. Vamos acompanhar aí a leitura da primeira questão. Vamos lá juntos? Bom, a primeira questão é o seguinte. A imagem abaixo representa a metamorfose do sapo. Observe-a e depois responda as questões. Bom, então temos aí uma imagem, né? Uma ilustração que mostra o sapo quando girindo, né? Como é que ele fica? Ele tem o rabinho, né? Cápsula gelatinosa. Nós temos aqui todo o ciclo dele, tá? Um ciclo completo. Onde mostra quem é o macho, quem é a fêmea, né? Os gametas masculinos, gametas femininos. Aí os ovos fecundados, né? Como é que ele vai ao ciclo. Depois vira a cápsula gelatinosa. E aí vamos aí a forma de girinos, né? Até chegar lá no sapo adulto, tá? Então temos aí a letra A. Na letrinha A, tá dizendo exatamente o seguinte. Acompanhe. A fecundação do sapo é interna ou externa? Bom, só lembrando, né? Interna é quando acontece, né? Dentro do ser vivo. Externa é quando acontece do lado de fora. Ou seja, quem lembra então é o quê? Externa, não é isso? A do sapo é externa. Letra B. Como é o nome do filhote do sapo? Onde ele vive? Bom, estamos aqui, ó, no desenho. O nome é Girino. E onde ele vive? Ele vive na água, tá bom? Letra C. Que modificações acontecem com o filhote do sapo até ele ficar com a forma de um sapo adulto? Bom, então nós observamos aí a imagem, como eu falei anteriormente, ele tem o quê? A cauda vai diminuindo de tamanho, né? Sugem as pernas traseiras e finalmente as pernas dianteiras. Olha aí, né? O crescimento dele, como tá mostrando as modificações. Bom, quando o sapo está totalmente formado, ele não consegue mais respirar dentro da água. Converse com os colegas e o professor sobre as alterações que ocorrem durante, né? O desenvolvimento da borboleta e do sapo a partir do ovo. Bom, isso nós chamamos, essas alterações, é que nós chamamos de metamorfose, né? A gente volta aqui de novo, lá no desenho, a borboleta, ela recebe o quê? Ela fica no casulo, vira lagarta, né? Vira pulpa, vira lagarta, os ovos, até que ela vira a borboleta adulta. Então, ou seja, há essa transformação que nós chamamos de metamorfose. Pra ver novamente, da borboleta, terão que voltar aqui na página 129. Vamos agora para a página 131, onde temos duas questões também pra gente resolver. Então, a primeira diz o seguinte, os seres humanos são animais. Com base no que você estudou até agora, faça um X na alternativa correta. Letra A. Os seres humanos formam-se no interior da barriga da mãe. Eles são animais? Ou víparos ou vivíparos? Bom, somos o quê? Vivíparos ou víparos são aqueles que são formados de forma externa, né? Ou seja, a partir de um ovo, né? Um ovo externamente. Bem, quando nascem os seres humanos, são semelhantes aos adultos? Porque eles têm desenvolvimento direto e não indireto, né? No caso do sapo, da borboleta e de outros insetos que sofrem a metamorfose, eles têm um desenvolvimento indireto. Nós não. E temos, que já nascemos no nosso formato mesmo, nós temos desenvolvimento direto. Ok? Então, segunda questão. O bebê da fotografia ao lado acabou de nascer. O corpo dele está formado. Agora, começa uma nova fase de seu desenvolvimento. Bom, o que vai acontecer com esse bebê nos próximos dois anos? Converse com um colega e escreva o que vocês pensaram. Então, é uma alternativa pessoal, né? O que vai acontecer com esse bebê? Vamos ver o que vocês imaginaram, né? Bom, os dois primeiros anos de vida, o bebê depende de quem? Dos pais, né? Ainda. Ou de adultos responsáveis por ele para fazer atividades, como alimentar-se. No caso, quando é muito bebê, né? De mamar, beber água, tomar banho, trocar-se. Inclusive, em alguns momentos, até de se locomover-se. Porque ele ainda tem criança que não aprende a andar tão rápido, né? Então, até mesmo para andar, depende de outras pessoas para poder andar. Pode ser que ele ande com o ano, né? Já tenha aprendido a andar. Mas, ainda precisará de ajuda para garantir sua segurança. Tá bom? Bom, então agora, vamos falar um pouquinho sobre fases da vida dos seres humanos, ok? Bom, aí na leitura do livro é o seguinte. Após o nascimento, o desenvolvimento físico do bebê continua. Nos seres humanos, cada uma das fases da vida recebe um nome. Bom, qual é esse nome? É infância, adolescência, vida adulta e velhice. Olha só a imagem, como demonstra aí, né? Cada uma dessas fases. Onde nós vamos ver separadamente cada uma delas. Para que vocês possam estar entendendo direitinho, né? Cada uma dessas fases. A infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Entender e compreender o desenvolvimento de cada um de vocês. Tá certo? Bom, então aí, nessas fases, né? As principais etapas da vida humana são, como eu já falei, infância, adolescência, fase adulta e a velhice. Há também as fases de transição entre as etapas da vida, como a puberdade, né? E a ajuda. Todos os seres vivos passam por duas etapas da vida. Quem sabe quais são essas duas etapas? Primeiro, o nascimento, que é quando ela começa. E a morte, que é quando ela se encerra, né? Termina. O período entre o nascimento e a morte varia bastante, né? De acordo com a espécie e de diversos outros fatores, como a qualidade de vida. Ou seja, todas essas características vai determinar quanto tempo nós podemos viver. Isso varia, né? Como ele já colocou aqui no texto. É uma variação. Tem pessoas que vão viver até os 50 anos. Tem pessoas que vão viver até os 100, 100 e pouco anos. E assim, há uma variedade. Dependendo até mesmo da região em que a gente nasce, né? Em que aquele indivíduo vai nascer, tá certo? Então, do que ele se alimenta. Tudo há uma variedade de situações para que ele viva mais ou menos. Também depende de região. Se é uma região mais violenta ou menos violenta. Se é um lugar de paz, onde as pessoas convivem bem. Então, há uma variedade que determina o tempo de vida de um indivíduo. Bom, então como ele diz aí, os camundongos, por exemplo, costumam viver não mais do que 4 anos. Os gorilas, geralmente, não ultrapassam os 40. Os seres humanos, né? Os, no caso, 120 anos. É uma média, né? De mais ou menos essa idade para que cada um possa viver. Tá certo? Bom, então. A primeira fase, nós temos aí a infância, não é isso? Na infância, é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade, né? Ou seja, completou 12 anos. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades. Já que é quando começamos a descobrir o mundo à nossa volta e as relações entre as pessoas. Começamos a falar e andar, geralmente, iniciamos os estudos, aprendemos regras e limites. A infância é de cega. Aqui somos bem dependentes de nossos pais ou responsáveis, né? Ou seja, então, na infância é o momento principal, é onde você vai aprender, é onde você vai receber a primeira educação, não é? Então, é o primeiro aprendizado, é o primeiro contato com o mundo, as descobertas, né? Você vai descobrir, é como se fosse descobrir o que queima, o que não queima, onde dói, onde não dói, né? Então, são as primeiras descobertas, né? Então, a infância é o primeiro momento, é o primeiro contato com o mundo, né? Com esse mundo externo, ok? Bom, então, vamos agora para a segunda fase. Bom, na segunda fase, é a fase da adolescência. E costuma ir dos 12 anos aos 20 anos de idade. Nessa fase, ocorrem muitas transformações no corpo e na mente, né? Ou seja, já vai criar, ter algumas características diferenciadas, tanto nas meninas quanto nos meninos. E esse período, né? Ele é chamado, que ele recebe o nome. Vocês sabem qual é o nome desse período? Bom, é chamado de puberdade, que é o período de transição, que vai mais ou menos dos 10 até aos 12, que é um momento de transição entre da adolescência, a fase adulta, é a puberdade. Bom, então, temos aí, né? Alguma imagem que mostra aí, uma foto, né? Da adolescência. Tá certo? Bom, quem são os adolescentes? Gostam de quê? De aventuras, né? Bom, saindo da adolescência, nós temos quem? Nós temos a fase adulta, que é a nossa terceira fase. Bom, nesse período, né? Consideramos que a fase adulta se inicia aos 20 anos de idade. Aqui, as mudanças que ocorrem na adolescência já se estabilizaram. E as responsabilidades aumentam bastante. Em muitos casos, a pessoa já se apresenta independente financeiramente. De forma completa ou parcial, por meio do trabalho. É geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos, né? É na fase adulta, onde se casam, se formam, né? Estudam, se formam, têm os seus trabalhos. Depois, casam, formam suas famílias, né? Constroem seus lares. Então, é na fase adulta. E recebe um monte de responsabilidades, né? Responsabilidade de cuidar de uma família. Bom, então, é uma fase que é considerada das mais importantes, né? Que é onde as pessoas mostram o que elas aprenderam durante a sua infância, a educação que recebeu na infância, na adolescência. E aí, na fase adulta, vão colocar tudo isso em prática, tá certo? Bom, então, agora vamos para a nossa última fase. Bom, que é o quê? A velhice, né? Que é uma das fases da vida. Bom, então, aí nessa fase, é também chamada de terceira, né? De terceira, que é a da terceira idade, ou a melhor idade, tá certo? Bom, é aqui, ou um pouco antes, que os cabelos começam a embranquecer, a pele se apresenta mais enrugada, e em muitos casos, principalmente em idade mais avançada, alguns problemas de saúde surgem, né? Uma dorzinha nas costas, uma dor no joelho, né? Então, essa é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida. Ou seja, já passou por tudo, né? Já passou pela infância, pela adolescência, pela fase adulta. Agora, ele vai apenas colher tudo aquilo que ele plantou nessas três fases. Bom, então, podendo nos ensinar muitas coisas interessantes. Então, é uma fase que também precisa de cuidados, né? Não só na infância, mas também na velhice, precisa-se de cuidados. Precisamos cuidar dos nossos idosos, ter carinhos com eles, ser mais carinhosos com eles. Assim como também temos que cuidar das crianças, os idosos também são muito importantes, né? Bom, e aí a gente finaliza essas quatro fases, não é isso? Então, vamos relembrar quais foram elas mesmo? Infância, adolescência, fase adulta e a velhice, ou terceira fase, né? Que é a melhor idade, né? São as pessoas da terceira idade. Revisando, então, a infância, que vai de quê? De 0 a 12 anos, incompletos, né? No caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês podem estar procurando pra conhecer um pouco mais. A adolescência, que vai entre os 12 aos 18 anos, ou acima, como nós temos aí aos 20 anos. A fase adulta, que vai dos 18 aos 60 anos. E a terceira idade, que é a velhice. Bom, é o período em que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, né? Temos também o Estatuto do Idoso, está aí, né? O Estatuto, o número. Quem quiser também dar uma olhadinha, vocês podem ficar à vontade pra pesquisar e conhecer um pouquinho, tá? Bom, então, finalizamos, né? A nossa aulinha de hoje. Desejo a todos um feliz ano novo, tá? Com tudo de bom, boas festas. E que comece 2021 com muita paz, amor no coração e, principalmente, muita saúde. Que vocês, cada um com seus familiares, possam realizar os seus sonhos. Então, tchau, tchau. Até 2021.